Foram vítimas dessa importunação sexual e elas denunciaram a polícia militar ataques sofridos na manhã de sábado no Jardim Petrópolis, aqui na Zona Sul de Londrina. Depois de acionarem os 190, o agressor foi identificado e levado para a delegacia. Segundo uma das vítimas, o homem de idade não revelada, ele estava de shorts, ele estava de shorts jeans, camisa vermelha, ele abraçou a mulher pelas costas enquanto ela aguardava uma amiga em frente à casa dela. O homem perguntou se ela queria dar um rolê de moto e mesmo diante da recusa dela, ela falou que não queria, ele continuou insistindo. Na sequência, esse agressor ainda baixou o zíper dos shorts, mas a mulher conseguiu se desvencilhar dele, entrar na casa da amiga e ligar para a polícia. A PM também recebeu uma ligação de uma outra vítima na mesma rua, alegando ter sido surpreendida pelo mesmo importunador. Com as mesmas características físicas, roupa e tal, a segunda vítima também disse que esse homem tentou agarrá-la, mas ela conseguiu escapar com a ajuda de uma pessoa que transitava por ali. Após a ronda da PM na região do Jardim Petrópolis, esse indivíduo, esse tarado, ele foi identificado pelas vítimas que registraram o BO. O rapaz foi levado para a delegacia, então esse daí foi conduzido. Agora o outro de Sertanópolis ali, do Zerão até Sertanópolis, não.